Quem é de mim não se esconde Nem recusa o meu olhar O sol se põe, não se esconde Só retorna ao seu lugar O seu calor não se compra Não se pode recriar Lembrança, amor, não se compra O escrito, escrito está Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No indo e vindo infinito Tudo que se vê não é O que a gente viu há quase um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora E aqui dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Aplausos